E olha, um vazamento de água e buraco no meio da rua, atrapalhando o tráfico de veículos. Essa é uma reclamação também dos moradores do bairro de Jaraguá há mais de 20 dias. Nossa equipe de reportagem voltou ao local para mostrar esses transtornos. Maria Maciel tem os detalhes e vocês vão acompanhar. Maria. Os moradores da rua Zeferino Rodrigues, no bairro de Jaraguá, estão longe de ter sossego. Isso por conta desse vazamento no meio da rua, que tem trazido inúmeros transtornos. Se não bastasse essa água escorrendo aqui o dia todo, 24 horas por dia, ainda tem esse buraco que se formou bem no meio da pista. O pessoal aqui que passa por aqui, os motoristas, tem que acabar desviando aqui para não cair nesse buraco. Que já está sem todo o pedregulho, toda essa parte asfáltica e por isso tem dificuldades para passar. Agora, por aqui, os moradores dizem que esse vazamento já está há mais de 20 dias. A nossa reportagem já esteve nesse mesmo local na semana passada e até agora nada foi resolvido. Agora, o que eles pedem e fazem esse apelo é para que seja resolvido o problema do vazamento e também desse buraco que atrapalha aqui o trânsito, atrapalha a vida também dos motoristas, não só dos moradores. Então, fica esse apelo agora para a BRK Ambiental, que é a nova gestora aqui dessa questão de vazamento, saneamento de Maceió. E aqui, os moradores aguardam então um retorno, uma resposta acerca desse vazamento e possa ser consertado o quanto antes. Do Jaraguá, Maria Maciel. Muito obrigado, Maria. Olha, a nossa equipe já foi aí, acho que umas duas, três vezes, não me falha a memória, não é? Para trazer essas informações, só que o buraco foi aumentando, aumentando, colocaram até um garrafão aqui, ó. Já que é água boa, né? De repente, vai que a BRK disse, opa, vamos ali envazar a água boa que está saindo. Claro que você não pode usar água, é boa, mas como ela tem contato com o solo, com a rua e tal, logicamente que ela não passa a ser mais potável, né? Mas é água boa tratada, que é cara para ser tratada a água, jogada literalmente ralo afora, rua afora, né? Vazamento grande, com um buraco imenso, com água boa, indo embora. Nossa produção entrou em contato com a BRK Ambiental, que nos informou que ainda não há registro de ocorrência no sistema de atendimento da companhia. informou também que a partir da formalização da denúncia através do canal de atendimento, a empresa enviará uma equipe até o local para analisar a situação da rua.